Tem uma vila tão feliz, veja a flor, vem ver a porta-bandeira Na mangueira tem morena da tradição Se topar do cara da se aproximar Estou ensaiado para te tocar Que pique tocou, que se discutou, que meu coração durim Tuica gemeu, será que era eu, quando ela passou por mim? Sala, la, 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 la,